Presidente, podia que eu deixe continuar, né, presidente? Mais tempo? Mais quanto tempo o senhor precisa? Mais dez minutos? Mais dez minutos. Até dez minutos, ok? Dez minutos. Obrigado, hein, presidente. Eu não estava vendo, pensei que era perdido. Desculpe. Demandas judiciais. Nós temos um volume muito grande de demandas judiciais no país. Como falei, existiam N fragilidades legais que vêm sendo corrigidas ao longo do tempo, mas ainda é provocativo de demandas, né? Nós tínhamos a questão dos 40 salários mínimos, que corrigimos em 2007, mas tinha um passivo enorme de gente requerendo isso. Temos a questão da aplicação da tabela de invalidez, que mesmo quando a lei foi editada, ainda ficou em discussão se valia para antes, valia para depois, a lei só valia para posteriormente, depois o STJ afirmou o entendimento que sempre valeu, sempre teve que aplicar. Então, nós viemos administrando isso e gerou um passivo muito grande. Hoje, cerca de 20 mil, 21 mil ações entram por mês na seguradora. Então, realmente temos um trabalho hercúleo, isso vem criando problema nos tribunais. Nós temos políticas de acordo que são desenvolvidas e trabalhadas justamente para poder minimizar esse problema, desafogar o judiciário e alinhamento com as práticas recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça e agora pelo novo Código de Processo Civil. Então, nós temos estruturado isso. Inclusive, em 2013, fomos premiados pelo Prêmio Novare por essa nossa iniciativa. Bem, vamos falar de prevenção e combate à fraude. Queríamos dizer que nós, da seguradora líder, temos tido sempre uma preocupação muito grande nisso. Seguros de massa, seguros com grande capilaridade, principalmente eles são efetivamente muito sujeitos à fraude. A documentação que nos é apresentada, de um modo geral, ela é apresentada através de... Ele é produzida pela autoridade. Ou por uma autoridade policial, que é o boletim de ocorrência de trans, ou por um hospital, dizendo que houve um boletim de internação, que houve um tratamento, notas fiscais. Então, nós temos que nos basear naquilo e daquilo extrair, eventualmente, possível fraude. Então, a seguradora líder, hoje, tem uma superintendência de combate à fraude, já desde 2009, constituída. E ela tem como objetivo prevenção, monitoramento, investigão, correção e melhoria de processos. Toda vez que ela verifica que está havendo, então ela vai ajustando o sistema dela. Opa, aqui nessa cidade, aqui nesse local, está havendo uma causa. Mas, vamos olhar com mais cuidado. Além disso, temos um comitê de combate à fraude, que ele dá orientação, dá diletrizes, que fica analisando permanentemente os locais onde a gente tem que dar uma atenção maior. Eu, como exemplo, vou deixar uma pasta com os senhores aqui, ao final da apresentação, de 23 colaborações ativas nossas com a polícia e o Ministério Público e os estaduais de denúncias contra o defraude, contra o seguro DPVAT. Essas grandes operações que o saldo deflagra. A todo instante isso acontece, a gente municia muito o Ministério Público. Nós temos uma parceria bastante intensa com o Ministério Público em todo o país. e com as polícias, justamente para municiar eles e pautar eles com essas informações. Para vocês terem uma ideia, essa é a evolução dos sinistros, em que nós conseguimos materializar a fraude e, com isso, não pagar o sinistro. Nós comprovamos que havia uma fraude. Então, vocês verem, em 2008, com a criação da seguradora, nós tínhamos um emprestador de serviço que fazia esse serviço. Tínhamos constatado 798 sinistros. Em 2009, nós descontinuamos esse contrato, criamos uma superintendência de combate à fraude, desenvolvemos um sistema e, aí, rapidamente, começamos a, efetivamente, conseguir constatar e verificar a fraude. Nesse período de 2008 a 2015, nós conseguimos comprovar 29.013 causas de fraude, que foram evitadas de ser pagas, com uma economia de R$ 263,6 milhões. Somente em 2015, foram 7.124 casos, com uma economia de R$ 82,9 milhões. Esse é um caso bastante típico, que a gente trouxe, que muito se noticia na televisão, que são aqueles flaudes quanto à origem. Quer dizer, é uma queda de árvore, é uma queda do cavalo, da bicicleta, partida de futebol. O indivíduo tem uma lesão, só que ele vai, se procura uma delegacia de polícia, consegue fazer um registro de ocorrência, depois procura um hospital, consegue que no boletim de ocorrência diga que ele vem de um acidente de trânsito e tem aí. Nós pegamos aí o caso que nós constatamos, de 2008 a 2015, foram 60 casos no Ceará. Então, nós temos aí, só para exemplificar, porque isso é muito característico, aparece muita matéria sobre isso. O cara que perdeu a mão, eventualmente, moendo cana, e aí depois fala que foi um acidente, tem uma oficina, estava trabalhando, estava andando de carro, o carro bateu, então, caiu da moto. Você tem todos os tipos, e tem até a queda da própria altura, o cara faz um tombo comum, tem uma lesão e tenta buscar a indenização. As classificações de fraudes típicas que nós já encontramos são essas aí, olha. A fraude documental é a principal, 70% disso. É quando o documento é alterado ou forjado, é o famoso, é o estelionato, né? A falsa declaração, aquele que nada pagou e pede reembolso, ele nada pagou, mas tem notas que ele conseguiu obter de alguma forma ou de outra. E os tipos de documentos mais fraudados, mais de 50% deles, é o boletim de ocorrência policial e o boletim de atendimento médico hospitalar. Esses são os principais documentos. Além, temos lá o laudo médico particular, laudo despedido até pelo IML, já pegamos vários casos de fraude também com isso, denunciamos. Agora, é importante registrar que um dos aspectos difíceis do combate à fraude é que esses documentos são, de um modo geral, produzidos por autoridades competentes e que nem sempre é passível de questionamento, né? Então, nós temos que ter um cuidado, uma análise, são estatísticas que muitas vezes nos levam a trilhar por algum caminho e, eventualmente, fazer uma diligência. Bem, uma vez que a gente identifica a fraude, a seguradora começa a adotar uma série de procedimentos preventivos e corretivos para obter novas ocorrências. Por exemplo, damos publicidade a isso, elaboramos um material publicitário, divulgamos na mídia, fazemos esclarecimentos sempre junto à polícia, ao Ministério Público, estamos sempre procurando eles, fazemos divulgação, como eu falei, junto à mídia e sempre, quando a prova, a fraude é possível de se materializar concretamente, há indícios verdadeiros, nós fazemos a notícia crime, que é aquilo que a gente chama. Isso aqui é um exemplo das notícias crimes que fizemos nos últimos anos. Entre o ano de 2009 e 2016, você tem aí 17.867 casos. Somente em 2015 foram 4.314 notícias crime nesse país que nós fizemos. Então, nós queremos com isso dizer que a seguradora líder, efetivamente, o consórcio tem a preocupação no combate à fraude. Eu não conheço nenhuma seguradora, sequer eu não conheço nenhuma empresa que tenha tantas notícias crime no país em relação à prática de fraude. Depois disso virar um inquérito, isso já depende da autoridade policial, daí virar uma denúncia, depende do Ministério Público, uma sentença do Poder Judiciário. Então, o nosso papel ali é procurar evidências, materializar a fraude e fazer a notícia crime. Bem, e para finalizar, nós trazemos aqui algumas informações que nós gostaríamos de trazer a essa casa, uma vez que aqui estamos agora, para poder, eventualmente, fazer alguns aperfeiçoamentos do processo legislativo. Uma questão que é fundamental, padronização nacional do boletim de ocorrência. Olha, hoje a emissão de boletim de ocorrência existe de todas as formas. Tem estado em que a delegacia fica aberta, a pessoa vai lá, ela faz a ocorrência e o policial assina. Então, nós temos que emitir critérios rigorosos. Nós já temos hoje em cinco estados, eu não sei se está eles aqui agora, mas está na documentação, em que foram emitidas instruções pela Secretaria de Segurança sobre como emitir o boletim. Se o indivíduo vai fazer um boletim por ato declaratório, aquele que a gente chama, que o cara, há seis meses atrás, eu levei um tombo e quebrei, tropelei um cachorro, caí da moto, perdi a perna. Então, ele tem que ter testemunhas, tem que ter coisas complementares. Então, eu acho que isso é muito importante se essa casa produzisse alguma orientação nacional, não sei se isso é possível. Outro aspecto, a criação de delegacias especializadas em acidente de trânsito. Isso é muito importante. A gente ter uma base sobre informação de acidente de trânsito. Hoje, eu posso dizer, pelo menos a nossa informação, nós produzimos estatística, nós produzimos boletim periódico, fazemos anuário estatístico, justamente para colaborar com as autoridades sobre a informação do trânsito, que isso é uma informação muito carente. Você tem a Polícia Rodoviária Federal, que tem nas estradas federais, você tem, eventualmente, um DETRAN, outro que tem um trabalho mais específico, com a polícia que tem outro, mas não existe uma informação uniforme para que a gente possa trabalhar numa boa estatística. Exigência de atuação de autoridade policial contra atravessadores dentro de hospitais e IML. Eles estão lá o tempo todo, eles pegam a pessoa na hora mais frágil, naquela hora que a pessoa perdeu um ente querido, está com uma fragilidade, está com uma lesão. Então, é ali que eles entram. Tornar crime e abordar de vítima de acidente de trânsito em leite de hospital. Isso tem que ser um crime. A pessoa que chega lá, isso é muito comum, chega lá e manda o cara assinar. O cara está ali, você vai ser melhor atendido, assina aqui. O cara assina a procuração, dá procuração para o indivíduo abrir conta e movimentar a conta. Então, a gente não tem nem controle. Eu acho que eu estou pagando ao indivíduo a conta dele, mas aquela conta está sendo maldivimentada por um atravessador. Outro aspecto que é importante é a correção da importância segurada. A deputada Cristiane Arede, inclusive, tem já um projeto de lei nesse sentido. Existem outras iniciativas aqui. Por quê? A importância segurada foi estabelecida em 2007. Nós estamos falando aí de 10 anos de vigência desse valor. Esse valor está corroído. Eu acho que hoje tem espaço para a gente falar numa correção. Tem que ser uma correção ponderada para que também não impacte demais o proprietário de veículo. Então, a gente tem que estudar isso, mas precisamos fazer isso. Isso é importante. E, finalmente, é um aspecto que o INSS conseguiu agora, através de jurisprudência no STJ e STF, que é a vedação expressa à proposição de ação judicial sem que haja um pedido administrativo. Nós temos hoje um volume bastante significativo de ações judiciais em que a pessoa sequer procura a seguradora. Ela vai direto no fórum e dá a entrada. O que acontece? O juízo nem sempre tem os elementos eficientes para fazer um critério adequado de filtragem, de verificação, de investigação. Então, isso só onera. Onera o sistema, porque é de pesa com advogado. Então, se a gente conseguisse vedar que isso pudesse ser feito, o cara deu entrada na seguradora, passou 30 dias, ou está insatisfeito, não respondeu, aí entra em juízo. Aí ele tem uma justificativa. Senhoras e deputados, era isso. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo adicional, senhor presidente. Agradeço, então, ao Carlos. Só questão de ordem. A explanação feita pelo senhor Ricardo Xavier vai ser disponibilizada? Sim, sim. Nós pediríamos que fique disponibilizado e mais alguns outros documentos. Na comissão...